Se for ela tem vida própria, eu tive que reparar Ela desce quando o DJ toca, vai e vai devagar Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra rádio Que é espaço pra bunda, gostosa, acompanha o cravo que vai começar Se bum bum faz tumba, se bum bum faz tumba, tá Se bum bum faz tumba, batum bala, tum, joga ele pro ar Se bum bum faz tumba, batum bala, tum, joga ele pro ar Se bum bum faz tumba, batum bala, tum, joga ele pro ar Se for ela tem vida própria, eu tive que reparar Tchau, tchau, tchau